Fala galera, aqui é o Abit do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado O Mundo dos Micróbios, que é um jogo de evolução, onde você começa como um micróbio pequenininho, vai evoluindo, vai ganhando DNA e vai conseguindo itens para a tua evolução. Seguinte, eu posso evoluir o meu movimento comprando barbatanas maneironas e aumentando a minha velocidade. Eu também consigo comprar itens de ataque, é comprando espinhos e aumentando o meu dano. E também comprar itens de sobrevivência e aumentar aí o meu campo de visão com esses olhos maneirões. O meu micróbio também tem habilidades como aumentar a velocidade de movimento e dar um boost pra frente assim bem legalzão. E mano, você também consegue personalizar a cor do teu personagem, eu vou deixar a cor verde mesmo e também colocar umas imagens maneironas aí no teu bichinho maneirão. Mano, eu vou mudar aqui. Deixa eu colocar uma bem legal, deixa eu ver... Mano, eu vou colocar essa daqui e também dá pra você mudar o teu personagem, o teu micróbio. Mas mano, eu vou jogar com esse daqui primeiramente. Depois a gente muda ele. Deixa eu ajeitar a cor. Mano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão de evolução. Aqui tem como escolher o mundo aberto, o Battle Royale ou o mundo aí da infecção viral. Só que eu tenho que passar de leve aí pra conseguir entrar nesses outros dois, então vamos jogar no mundo aberto. Seguinte, começando aqui a partida, ó, eu sou esse micróbio maneirão e eu já tenho dois spins porque eu evoluí ele. E mano, eu tenho que tentar eliminar os micróbios menores que eu, engolir eles e ir crescendo e ir evoluindo. Com o tempo eu vou melhorando as minhas habilidades e vou ficando bem fortão. Mano, vamos atrás dos micróbios menores que eu. Nossa, caraca! Ó, meu Deus, matei, matei muito demais. Eu posso tentar eliminar os maiores que eu, mas mano... Ai, cara, o que que eu faço? Cuidado! Mas eu não posso deixar eles acertar os espinhos em mim. Porque mano, o que mata é os espinhos. Cuidado! Nossa, é difícil controlar, velho. Então eu pus, eu matei, matei dois gigantões e cheguei no level 3. Vocês viram como que é bom comprar espinho? Mano, os espinhos fazem você sair eliminando todo mundo até os grandões. Imagina quando eu crescer e colocar espinhos tudo em volta de mim, que massa que vai ficar? E eu quero colocar uns três olhos também, umas barbatanas aí pra conseguir correr bastante e enxergar bastante. Vamos evoluindo. Cara, o problema é que eu sou muito devagar. Que que é isso, cara? Eu não consigo nem pegar os alimentos. E eu tô num mundo microscópico, cara. Tudo isso daqui é invisível a olho nu. Não tem como enxergar. Eu sou muito pequenininho. Pega aqui. Vamos comendo tudo. Caraca, velho. Difícil controlar. Come aqui. Vamos vir pra cá. Nossa, tá virando gigantesco. Cara, eu vou usar a habilidade de ir mais rápido. E... Nossa, acertei um monte de dano dele. Caraca, mas ele vai me matar. Não. Fude, 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 fude. Não vai, caraca. Meu Deus, a batalha. Cuidado. Virou. E dá o impulso nele. Boi. Cheguei no level 3 e acabei morrendo. Vamos pro menu e vamos tentar dar um upgrade no meu micróbio. Maneirão. Vem aqui. Ó, eu consegui um DNA. Então, velho. Eu vou colocar outro ataque. E vamos colocar aqui. Boa demais. Ficou verde mesmo assim. Mano, mas eu esqueci. Eu coloquei o espinho bem em cima do meu olho. Caraca, dá pra mudar? Mano, que legal, velho. Dá pra mudar a forma do meu micróbio. Que legal. Deixa eu... Deixa eu ver o negócio. Eu vou tirar daqui. Como que tira, velho? Agora tem como tirar? Aí. E vou colocar aqui. E vou puxar o olho. E vou colocar o olho ali. Boa demais. Agora sim dá pra jogar. Só que eu vou esticar aqui. Pros meus espinhos sobressaírem e acertarem mais fácil os meus inimigos. E aqui dá pra dar uma dimin... Não, deixa assim mesmo. Mano, vamos jogar desse jeito mesmo. Bora jogar mais uma partida no mundo aberto. Caraca. Acho que é diferentão, velho. Que legal. E eu acho que assim eu acerto mais fácil meus inimigos. Nossa. Vai, 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 vai. Dá um impulso. Errei a mira. Cuidado com os olhos. Caraca, os olhos são muito fortes. E foi. Dá nele. Tirei muito ponto. Quando eu dou um impulso e acerto o meu inimigo, eu tiro muito ponto. Vai pra cima dele. Caraca, ele tá me acertando. Vai pra cima, vai pra cima. Eliminei. E veio aqui e come toda a massa dele. Nossa. Cuidado. Acertei. Nossa, ele tirou muito ponto meu. Ele vai me eliminar. Fui eliminar. Caraca, mano. Realmente é muito difícil eliminar os inimigos, tá? Não consegui nenhum DNA. Vamos jogar mais uma partida. Eu vou mudar minha cor e vou mudar o meu personagem. Deixa eu vir aqui e mudar minha cor. Vou colocar uma cor vermelha bem fortona. Cara, vou continuar com esse personagem porque eu já ajeitei ele. Fiz certinho aqui, ó. Puxou aqui e puxou aqui. Foi lá. Bora jogar mais uma partida. Vamos tentar sobreviver pelo menos um pouquinho. Caraca, velho. Vai e dá. Meu Deus. Come aqui, come aqui pra ir crescendo, velho. Boa demais. Cadê o inimigo? Cara, esses olhos não tem como enfrentar eles, não. Mano. Aqui, fui. E dá. Vai pra cima. Vai pra cima. Cuidado. Vai pra cima e acerta. Batei. Caraca, que massa. Não, 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 não. Calma aí. Vamos pra cima dele ali. Não, não, não. Cuidado com esse bicho, velho. Olha, ele tá escondido aqui, hein. Eu acho que ele foi eliminado pelo zoião maneirão ali. Vamos pra cima desse daqui. Nossa. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Vamos eliminar ele. Um, dois, três e correu. Foi. Ele tá fugindo. Nossa, velho. Olha aquele ali. Que bicho louco, cara. Mano, ele fugiu. O cara vai eliminar ele? Os caras tão fugindo de mim, cara. Eu tô bem forte mesmo e eu tô ainda no level três. Vamos pegar aqui. Boa demais. Ai, esse grandão aqui. E esse? Não se vai me acertar. Mais uma acertada e eu morro. Morri. Como assim, velho? Deixa eu mudar meu nome aqui que eu esqueci de colocar Abut, velho. Que que é isso? AB. Abut. Agora sim. Cara, vamos jogar com Abut. Que que é isso? Foi lá. Vamos tentar chegar no level cinco pra jogar o Battle Royale. Pegou aqui. Boa demais. Meu Deus. Errei. Acerta ele. Caraca, mas o espinho dele é muito forte, velho. Ele vai me matar. Eliminei. Consegui eliminar. Enquanto eu elimino o meu inimigo. Caraca, eu vou morrer. Eu ganho um pouco de vida, mas eu acabei perdendo tudo, velho. Nossa, tira o Abut. Caraca, eu não tenho vida, velho. Elimina, 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 elimina. Ih, morri. Mano, deixa eu dar uma personalizada aqui no meu micróbio maneirão. Primeiramente, eu vou mudar ele, cara. Eu vou com o outro. Deixa eu ver. Esse daqui ou esse daqui? Esse daqui. Mano, vamos jogar com esse daqui. Eu tenho três DNA, então eu posso colocar... Cara, eu vou colocar um ataque aqui. Deixa eu puxar esse ataque. E coloca um aqui. E o outro espinho maneirão. Vamos colocar... Ele bem aqui. E eu vou comprar, agora que eu tenho mais um DNA, eu quero colocar uma barbatana maneirona, velho. Cadê? Pra aumentar meu movimento. Tá muito devagar. Tentáculo. Não, mas barbatana não dá? Então vai ter que ser tentáculo mesmo. Não sei pra quê, mas vamos colocar um tentáculo aqui. Beleza. Tá pronto o nosso bichinho maneirão. Bora jogar mais uma vez. Foi lá. Mundo aberto. Bora pra batalha. E vamos tentar eliminar o gigantesco. Já tem esse daqui. Já vai pra cima dele. Vamos nadando rapidão. Caraca. Difícil, velho. O cara foge muito. O gigantesco aqui. E você, meu amiguinho? Ah, não. Esse daqui não tem como fazer nada nele, não. Nossa. O cara chegou rapidão, velho. Caraca. Nossa. Eliminei um e o outro eliminou o outro. Boa demais, velho. Deixa eu subir aqui. Pega tudo. Tem um olhinho pra cá. Vamos rápido. Olha esse cara. Morri. De novo. Vamos voltar rapidão. Voltei rapidão. E já tô no level 4, hein? Vamos chegar no level 5 pra gente jogar o Battle Royale. Mano, o Battle Royale deve ser mais massa que o mundo aberto. Porque no mundo aberto chega, tem um cara grande e tem um monte de pequenininho. Mas tem muito grande também. Já no Battle Royale, velho. Todo mundo começa pequenininho. E é uma loucura total. Nossa. Nossa, cara é forte. Nossa, como que ele me matou. Velho. Vamos de novo. Rapidão. E eu vou evoluindo e a minha vida vai aumentando. Então, o bom de evoluir mesmo é a vida. Porque parece que o ataque não aumenta não, velho. Nossa. Caraca, velho. O problema é que você tá atacando um e vem o outro e te ataca. Eliminei boa demais. Eliminei, só que eu não tenho mais nada de vida. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu comer aqui. Come logo. Mas caraca, é difícil controlar. Come aqui pra gente ir recuperando a nossa vida. E você, meu amiguinho? Ele nem consegue me acertar de tão grandão que eu tô. Batei. Bom demais. Eliminei. É, vamos recuperando a minha vida. E vir aqui. E já vai pra eliminar esse. Não, 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 não. Mano, não posso perder pra um cara pequenininho desse daqui. Eliminei também. Por que que eu perdi vida? Será que algum micróbio jogou alguma... Algum líquido que fez eu perder a vida, velho? Vamos jogar mais uma partida. Eu sei muito mais desse micróbio do que daquele outro que eu tava jogando, velho. Isso daqui é muito melhor. Por que que esse tongo tá atacando o olho, velho? Não tem como atacar o olho. O olho mata todo mundo. Vamos lá, velho. Vai comendo tudo aqui. O povo se mata e deixa as migalhinhas? Não, sai daqui. Ah, tem a névoa tóxica ali, velho. Eu não tinha visto. Tu se cuidado. Não, você vai morrer. Caraca. Meu Deus. Caraca, mano. Vamos jogar mais uma vez. Caraca, ele nada muito rápido, velho. Nossa, nesse cara aqui. Gigantesco. Vamos eliminar ele. Sai da névoa tóxica. É ele que joga, velho. É ele que joga. Nossa. Caraca, eu tô morrendo. Meu Deus, eu perdi um monte de vida para o líquido tóxico. Sai. Elimina, elimina, elimina. Caraca, caraca, caraca. O Lula vai lhe matar. Eliminei. Boa demais. Sai da névoa tóxica, cara. Vamos passar. Elimina, elimina, elimina. Nossa, elimina, elimina. Mano, os caras têm habilidade. Eu quero muito essa habilidade de jogar esse líquido tóxico e matar todo mundo, velho. Vamos lá. Tentar chegar no level 5 rapidamente. Olha que bicho engraçado, cara. Eu quero mais um olho. Eu só tenho um olho. Eu quero comprar mais um olho. Só que o olho aumenta o campo de visão, né? Pelo menos eu acho que aumenta. Nossa, eu tô comendo de monte pegando um monte de XP sem ele. Nossa. Nossa, vem pra cá então, cara. Ah, rapaz. Tô indo pra cima de você, cara. Ai, elimina, 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 elimina. Eliminei o gigantesco e consegui plasma. Agora eu vou eliminar esse. Eliminei outro. Eu vou par. Vou passar de level. Fica vendo. Eu vou passar de level, velho. Elimina esse. Tô pegando jeito no jogo, velho. É que é isso aqui. Vai pra cima dele. Vai logo. Caraca, ele nem me atingiu, velho. Correu e... Nossa, para de fugir, cara. Deixa o cara pra lá e eu vou pegar aqui esse XP madeirão. Ah, cara. Sai daqui. É meu. Vamos eliminar todo mundo. Já tô no level 5. Já consigo jogar o Beto Royale, velho. Nossa, vai lá. Eliminei boa demais. Agora peguei esse. Não sai negócio tóxico. Nossa, velho. Esse líquido tóxico é muito forte, mano. Cara, parece que esse bicho aqui, ele joga... Nossa, esse cara é muito forte. Eliminado, cara. Mano, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um upgrade aqui do meu bichinho maneirão. Tenho mais um DNA. Eu vou colocar mais um olho pra ver como que é esses olhos, cara. Porque eu não tenho mais um olho. É, vai esse olho azul aqui mesmo. Se eu colocar aqui... Vai assim mesmo pra deixar nosso bichinho bem bizarrão, maneirão. Vou mudar a cor dele. Eu gosto da cor verde, velho. Vou deixar essa cor maneirona aqui. Deixa eu fuçar aqui. Aqui... Ah, eu vou aumentar a minha... Deixa eu ver. Ataque. Não, eu gosto de aumentar o ataque. Vou aumentar só o ataque e já era, velho. Aumentei 15% do meu ataque. E agora que eu já sou nível 5, eu quero jogar o modo Battle Royale, velho. Tava muito ansioso por esse modo. Bora jogar. Começou já. Tá, tem 48 vivos. Beleza. Começou a partida. Será que eu meti meu campo de visão tendo dois olhos, velho? Não sei. Cadê os meus inimigos? Deixa eu pegar essa massinha aqui. Parece que no modo Battle Royale a gente não evolui. E você, meu amiguinho. Ai! Nossa, ele é forte. Apertou. Vai pra cima dele. Não, não, não vou morrer. Fiquei em 13º. Nossa, vamos jogar de novo. O que é isso? Morri muito rápido. Vamos pra cima desse. Apertou aqui e fui. Nossa, eu sou muito devagar, cara. Os caras... Não, não, não. Ele tá jogando o língua de cima de mim, velho. Sai daqui. Nossa, tá fechando o mapa, cara. Mano, os caras são muito mais fortes que no modo Battle Royale. Vamos de novo. Os micróbios são muito mais fortes nesse modo aqui, velho. Mano, tô lascado. Vem aqui, pega a migalhinha. A gente não evolui, mas a gente consegue crescer. Esse bicho maneirão aqui não dá pra eliminar ele, porque ele é gigantesco. Foi! Nossa, ele tirou muito mais dano que eu, velho. Vai pra cima. Nossa, foge do olho. Caraca, velho. Eliminei. Consegui eliminar um aqui no Battle Royale, cara. Um ou dois? Deixa eu vir pegar essa migalhinha aqui, que talvez aumente a vida. É, melhora... Nossa, achei um negócio que bateu em mim e eu perdi com a toda a minha vida, velho. Lascou. Vamos pelo menos chegar entre os 10 sobrevivendo. Só sobrevivendo. Nossa, foge! Tá vindo a barreira, velho. Eu não posso ficar atrás daquela barreira. Galera, deixa muito like. E se você assistiu... Nossa! Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta embaixo nos comentários. Micróbio. Micróbio. Bora lá, bora jogar. Mais uma vez o Battle Royale, que é muito mais difícil que o mundo aberto. Cara, é muito mais difícil. Sempre pegando aqui a vida maneirona. Se bem que eu tava com a vida cheia. E vamos pra cima dele. Matei um. Cara, você tá sempre fechando o mapa. Come aqui. Mano. Os caras correm demais. Aqui, foi! Nossa, levei um dano gigantesco nesse cara. Nossa! Galera, seguinte. Esse jogo se chama Road of Micróbios. Ou O Mundo dos Micróbios. É muito maneirão. Gostei demais. E se vocês querem uma série desse joguinho aqui no canal. Deixa muito like. E escreve ali embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!